Cara, só essa dica me salvou muito a minha vida. Cara, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar 25 atalhos, segredos e dicas que você provavelmente não usa e deveria usar hoje no Vegas Pro 19. Fica comigo até o final, cara, que tem 5 dicas que mudou minha vida completamente. Cara, vamos lá. Estou na versão 19, beleza? Estou com um trecho importado para basicamente ilustrar os segredos e dicas aqui no vídeo. A primeira dica é o AutoRipple. Cara, basicamente o AutoRipple é essa ferramenta, beleza? Quando você habilita ela, o que acontece? Quando você corta os seus vídeos e basicamente deleta, automaticamente ele vai grudar os seus eventos. Olha só que interessante. Cortou, basicamente deletou, ele já agrupa e vai facilitar bastante a sua vida. Segunda dica, Desable Reciple. Basicamente é para você desabilitar o Reciple. Para você que não sabe, se você usar o Reciple Mod basicamente habilitado, ele vai pegar muita memória do seu computador e vai travar bastante o seu vídeo. Para você desabilitar, basta você clicar em cima do seu evento, vindo aqui em Switchers e Desable Reciple. Para você não fazer isso todas as vezes, tem até um script que você faz, mas eu não recomendo. Então o que eu recomendo? Que basicamente você vem aqui no seu projeto e no Reciple Mod você deixa em Desable Reciple. O seu vai estar em Smart, você deixa em Desable Reciple, dá um aplicar e dá um ok. Ou seja, toda vez que você importar os seus arquivos, o Reciple já vai estar desabilitado. Faça isso agora no seu Vega. Terceira dica, use Envelopes. Envelopes salva muito minha vida. Para você que não sabe o que é Envelopes, é basicamente você consegue aumentar e está diminuindo coisas. Está aumentando a sua música em determinado momento, está abaixando, aumentar a opacidade em determinado momento e abaixando e tudo mais. Para você fazer isso, basta você clicar na Track de Vídeo ou na Track de Áudio e vir aqui em Insert e Video Envelopes ou Audio Envelopes. Beleza? Vai ter vários Audio Envelopes aqui e Video Envelopes que você pode estar usando. Por exemplo, no Áudio, basta você estar clicando Shift mais V, ele vai abrir aqui essa linha azul. Posso estar, por exemplo, dando um clique aqui, dando um clique aqui. Por exemplo, aqui eu quero que o volume fique em menos 10. Posso estar clicando com o botão direito, vindo aqui em 7 ou menos 10. Para você ver, é assim que ficou o efeito do nosso... Próximo passo, pular entre marcadores. Eu trabalho com muitos marcadores, então se eu tenho aqui vários marcadores, vamos supor que você quer estar pulando em marcadores de maneira mais rápida. Basta você estar clicando Ctrl do teclado, segurando e setas para o lado. Sexta dica, Alt DD. Quando você acaba excluindo alguns arquivos do seu projeto, por exemplo, excluir vários arquivos, ou você basicamente bagunça a sua timeline, o seu workflow, apertando Alt mais DD duas vezes, você volta ao tamanho padrão do Vegas Pro. Sexta dica, limpar arquivos desnecessários da sua timeline. Sabe quando você importa vários arquivos e você acaba não usando todos eles? E você sabe que isso pesa muito para a sua memória RAM, inclusive. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários arquivos que não estão na minha timeline. Basicamente, estou com esses dois arquivos que estão na minha timeline. Então, basta você clicar nesse ícone aqui, remove ao unset media from projeto. Então, você pode clicar aqui sem medo, que não vai excluir. Sétima dica, use o sync cursor. Quando você está aqui, por exemplo, no pancrop, você pode estar habilitando essa opção aqui de sync cursor, agulha toda do seu pancrop, do seu track, qualquer tipo de coisa que tenha agulhas nos efeitos, inclusive, vai sincronizar com a sua agulha. Então, se eu mexer aqui, vai mexer aqui no meu pancrop também. Se eu mexer no pancrop, vai mexer aqui na minha agulha da minha timeline. Então, vai sincronizar essas duas coisas aqui. Oitava dica, Ctrl Alt mais 1. Quando você aperta esses botões, Ctrl Alt mais 1, ele vai abrir aqui, basicamente, a janela de efeitos. Isso é muito bom, porque, basicamente, você vai ter uma janela aqui solta, que você pode estar pegando os efeitos e estar importando, tanto os seus presets, quanto os seus efeitos aqui. Basta você navegar e estar pegando os arquivos e estar importando. Cara, se você quiser entender o Vegas Pro 100% completamente, eu tenho o meu curso de graça, com quatro videoaulas, bem passo a passo, bem explicadas. É de graça, eu criei com o maior carinho. Então, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você pegar. Corre, que é de graça, você vai curtir bastante. Cara, bora para a nona dica. Solo Track e Multi Track. Cara, basicamente, você que tem muitas tracks, inclusive, eu trabalho com mais de 20 tracks aqui nos meus vídeos, por mais que não pareça. Por exemplo, aqui, eu não quero ver a minha imagem, eu quero ver apenas o áudio. Na track tem dois botões, tem um multi e tem um solo. Aqui, basicamente, quando você deixar em solo, só essa track de áudio vai estar aparecida. Então, quanto mais áudio tracks tiver, por exemplo, se eu colocar mais áudio tracks aqui, pode ver que vai ficar tudo obsolo. Então, se eu desabilitar, aí você vai conseguir ouvir tudo de uma vez. Multi, basicamente, você vai mutar essa track. Então, essa track, basicamente, não existe mais. Você nunca mais vai escutar ela, a não ser que você desabilite essa caixinha. Isso serve tanto para áudio, como para vídeo também. Décima dica. Cara, você pode apertar J, você dá um playback para trás. Apertando K, ele vai pausar. Ou apertando L, ele vai para frente. Então, você pode estar apertando essas três teclas. J para voltar, K para pausar e L para prosseguir. Qual que é a diferença dessa ferramenta? Que você consegue acelerar o seu vídeo também. Então, apertando L duas vezes, ele fica mais rápido. Apertando três vezes, ele fica mais rápido ainda. Quanto mais vezes você apertar L, ele vai ficar mais rápido. Décima primeira dica. Você pode estar alterando aqui o rate, tá bom? Se você clicar aqui e arrastar, você consegue, basicamente, ver a velocidade que você quiser. Quanto mais você aumentar, mais rápido. Tanto para frente, tanto para trás. Só que se você soltar, ele volta ao padrão. Caso você queira fazer isso de maneira mais rápida, sem ficar clicando ou segurando, você pode ficar nessa setinha aqui, ó. Então, você pega aqui e aumenta. Por exemplo, aqui, ó. Dois, ó. Aí, quando eu dou um play, ó, sempre vai estar nessa velocidade de 2%. Se quiser voltar ao normal, basta dar dois cliques, ele volta à velocidade normal do seu playback. Décima segunda dica. Eu chamo de ADD Takes. Tô com dois arquivos totalmente diferentes aqui, tá? Duas animações totalmente diferentes. Vamos supor que eu quero usar essa animação. Basta eu estar pegando ela e importando para cá, certo? Show de bola. Aí, beleza, vai estar ali a minha animação. Mas vamos supor que eu não quero essa animação e eu coloquei vários efeitos nessa animação. Olha só que interessante. Eu tenho essa outra animação aqui que eu queria usar ela agora, em vez dessa. Então, o que eu posso fazer? Clicando com o botão direito do mouse, jogando para em cima do seu arquivo, em cima do vídeo, você pode vir aqui em ADD As Takes. Clicando aqui, você basicamente vai alterar todo o seu evento para esse novo arquivo. Isso conta tanto o tamanho de arquivo, alterações no pancrop, quanto efeitos, ok? Então, tome um pouco de cuidado quando você for fazer isso. Próxima dica. Cara, janelas que estão escondidas, que podem servir para você. Você pode vir aqui na aba de View, beleza? Vem aqui em Indoor. Você pode ver, cara, que tem muitas janelas que não estão, basicamente, aqui, ó. Que estão totalmente escondidas e você não faz nem ideia. Mas e essas aqui? A gente não vai usar nunca? Foi o que eu te disse. Plugin Manager. É o que fica escondida. Você pode clicar aqui, ó. Vai aparecer. E, cara, tem muitas outras aqui. Por mais que, cara, raramente você vá usar, mas pode ser que alguma seja legal para você. Próximo passo. Travar envelopes. Isso é muito importante. Como eu disse, aqui, ó, temos envelopes, certo, ó? Vamos aqui colocar aqui alguns envelopes totalmente aleatórios. Vamos por aqui que eu quero movimentar esse evento, ó. Se eu movimentar o evento, ó, pode ver que o envelope não vem junto. E, cara, isso pode ser horrível para a gente. Você pode estar clicando aqui, ó, nesta opção aqui, ó. Look Envelopes to Events. Quando você habilita ela, agora todos os seus envelopes vão seguir, basicamente, o que você estiver movimentando na track. Próxima dica. Best Event at Brute. Nossa, até gritei agora, né? Por exemplo, eu vou duplicar esse evento, jogar aqui na frente. Por exemplo, eu vou pegar qualquer efeito aqui, vou estar jogando para cá, ó, de distorção, inclusive. Colocar esses overlays no meu vídeo. Vamos supor que esse overlay ficou muito da hora, eu quero replicar nesse efeito. Então, basta você clicar no evento que você quer, Ctrl C, e vem aqui, basicamente, agora, no arquivo, que você quer colocar o efeito com o botão direito, e vem aqui em Past Event Attributes. Então, ele copiou daqui para cá. E você pode fazer isso facilmente com esses poucos cliques. Próxima dica, cara, você pode estar alterando a resolução aqui do preview para melhor performance ou melhor qualidade. Nesse exato momento, estou com a Best Half, ou seja, é uma qualidade boa. Mas vamos supor que isso aqui está pesando muito para o meu preview. Eu posso vir aqui em Best, em Quarter. Vai ficar com menos resolução, com uma boa qualidade ainda, e vai estar pesando bem menos, ok? Cara, é o seguinte, tem mais nove dicas passo a passo. Mas se você quiser um atalho para dominar a edição de vídeo por completo, cara, todos os botões mesmo aqui, tudo, e conseguir fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado hoje, começando do zero, ou você que já é avançado, Cara, eu tenho meu treinamento completo de edição de vídeo que eu criei. Basicamente, eu peguei meus quatro anos de conhecimento e coloquei em um treinamento só o Edith como youtubers. Cara, tem mais de 250 aulas. É o único que tem no mercado hoje passo a passo. Cara, se você tiver um mínimo de interesse, de coração, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você conhecer. Independente do dia que você estiver vendo esse vídeo, vai estar funcionando e vai estar até com mais aula, inclusive. Cara, bora para a décima sétima dica. Cara, eu vou supor que esse trecho aqui que você gostou, você pode estar tirando uma print específica desse vídeo. Para você fazer isso, basta você colocar a sua agulha onde você quer, clicando nesse botão aqui do preview, e save, e você pode estar escolhendo uma pasta onde você quer salvar a imagem, por exemplo, na área de trabalho. Quando você salva, ele já importa para cá. Basta você estar importando aqui para a sua timeline, que é basicamente uma imagem estática. Você pode estar colocando efeitos específicos e tudo mais. Próxima dica. Cara, quando você tem muitas tracks, você consegue agrupar elas. Olha só que interessante. Clica no último, segura o shift, clica na outra aqui, eu posso estar clicando com o botão direito e vim aqui em track, grouper e group, select, track. Eu também posso até colocar um nome aqui dando dois cliques, colocar um nome específico, dar um enter e vim aqui na setinha para minimizar, para não ficar atrapalhando eu quando eu precisar. E na próxima dica, você consegue fazer isso com eventos também. Você pode estar clicando com o control pressionado, selecionar os eventos que eu quero, tanto de áudio como de vídeo, é muito importante. E está apertando G várias vezes para ter certeza que grudou. Aí pode ver que os dois vão estar grudados agora, ninguém vai separar mais. Ao contrário, você pode selecionar os arquivos que você não quer e apertar U, que vai desagrupar. Agora todos os arquivos estão desagrupados. Vingésima dica. Aumentar as linhas de áudio. Pode ver que essas linhas de áudio aqui estão maiores. Você pode aumentar elas como? Você pode estar aumentando a sua track. Mas se você tiver um monitor muito pequeno, talvez isso não seja interessante. Você pode estar segurando o shift do teclado, mais setas para cima ou setas para baixo, que ele vai estar aumentando as suas waveforms. Apenas no visual, não vai aumentar o áudio, apenas o visual para você poder trabalhar melhor. Próxima dica. Você pode estar usando essa ferramenta aqui de baixo, para você poder estar selecionando os seus eventos e estar mudando eles de uma vez só. Não importa, você pode aumentar vários arquivos de uma vez só. Ou apertando CTRL A, ele vai agrupar tudo de uma vez só também. Ele vai selecionar todos os arquivos que tem na sua timeline. Próxima dica. Use grades do seu preview. Aqui no preview, você tem essa opção aqui de grades, que você pode estar habilitando para você ter uma margem de segurança. Eu uso bastante esse safe arrays, que tem essa margem de segurança. Próxima dica. Cara, segurar o shift para não aparecer janela de efeitos. É o que eu mais uso. Eu tenho aqui um efeito. Toda vez que eu pego ele, jogo para o meu evento e ele aparece na janela de configuração, às vezes eu não quero mais isso, porque eu já tenho um preset. Então, segurando o shift do teclado, pegando o efeito que você quer e jogando para o seu evento, ele adiciona o efeito sem aparecer a janela de configurações. Próxima dica. Depois que você importa os seus eventos, você pode fazer alterações no efeito específico, do jeito que você quer. Você pode vir aqui no preset e estar salvando um preset específico para isso. Pode colocar qualquer nome e clicando aqui no preset. Ou seja, toda vez que você colocar este efeito específico, ele vai ter basicamente aqui agora um preset específico, que você pode estar pegando e jogando para o seu evento com as mesmas configurações que você salvou o preset. E a última dica desse vídeo. No pancrop, quando você pode fazer animações específicas, pode ver que a animação fica muito dura. Você pode estar selecionando seus keyframes, clicando com o botão direito e estar escolhendo a velocidade que fica mais adequada para a sua animação. Por exemplo, fast é que eu sempre uso. Pode ver que a animação é muito mais suave, ela chega mais rápido e chega mais suave no seu vídeo. Cara, eu posto três vídeos toda semana só de Vegas Pro e edição de vídeo por completo. Então, cara, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos específicos. E, cara, tem muito mais dicas, tem muito... Acho que deve ter mais de 100 segredos específicos do Vegas Pro ainda. Eu posso estar trazendo nos próximos vídeos aqui, inclusive. Então, se inscreve aqui no canal para receber esses conteúdos. E, cara, tem muito mais de 100 segredos.